55 anos de idade não é batizado Tá vendo? Você acha que todas as pessoas aí de idade adulto O adulta já passou pelo batismo Olha ó, um exemplo do Joel Não foi batizado ainda Perguntei pra ele ali agora há pouco Tem certeza da tua salvação? Se o Senhor Deus vier agora pra acabar Buscar agora a alma Ele falou então né Joaquim, não tem certeza da salvação Agora estamos aqui prontos pra ajudar ele Instruir ele aqui como fazer Para conhecer o Senhor Jesus Cristo Conhecer o nosso Deus E passar então pelo sacramento do batismo Ao nosso ancião aí Irmão Isaías Gonçalves de São Paulo Irmão ancião, olha aí Pode ser que seja o primeiro batismo aqui Do Joel Nova CCB Colombo no Paraná, viu? Nosso irmão ancião aí Irmão Lucas Em Londrina Irmão Lucas, ancião em Londrina Conheça aí o nosso Amado aqui Joel Em que agora vai Pensar Vai aí buscar o Espírito Santo E poderoso aí é Deus Pra criar um caminho O irmão Lucas que está fazendo o batismo aí Do Joel Peço ajuda mesmo De todos Nós temos um ancião lá em Londrina Que vai ver esse vídeo Eu vou mandar pra ele Tá bom E vamos agendar certinho Pra que você possa estar obedecendo a Deus aí Nos batismos Que maravilha Eu sou o primeiro Na marca certinho E vamos dar continuidade Porque eu prometi pra Deus Não foi pro homem Pra homem Não prometo muita coisa Mas foi pra Deus E vou cumprir Porque eu sou cabra macho Porque o meu pai é baiano E eu sou filho do meu pai Deus recolheu o papai, né? Meu pai morreu na graça Meu papai também Te recolheu também Meu pai Foi tudo que eu tive Melhor na vida Glória a Deus E eu quero seguir o exemplo dele E peço perdão Pra Deus Porque eu não puxei meu pai Mas quero seguir os caminhos dele E dar exemplo Porque eu já sou um cara Avô, já Então eu tenho que dar exemplo Pros meus netos E pros meus descendentes E quero a ajuda de todos E quero Quero fazer o que eu prometi Que é resgatar a alma pra Deus Se Deus quiser Eu vou conseguir Deus vai me ajudar Porque eu tenho muita fé em Deus Deus é Sem Deus ele não é nada Me perdoa aí Deu pra demais Louvado a ficha a Deus Mas Deus abençoe O Joel tá aqui Ele esclarecendo Abrindo o coração dele Para Deus E nós estamos testemunhando aqui A vontade E o desejo que ele tem De obedecer a Deus Então é meu Lucas Jansenão aí de Londrina No Paraná Da Nova CCB Londrina Irmão Lucas Ó, servo de Deus aqui Para obedecer a Deus No santo serviço e batismo Deus aí guiará o irmão aí pra cá Pra Colombo Ou levaremos ele a Londrina Não sei o caminho Que Deus vai preparar Mas aí o servo de Deus Para obedecer a Deus E também ter a certeza Quando ele passar pelo batismo Renovado com Cristo Vai ter a certeza da salvação Vai ser uma nova pessoa Isso Eu tenho uma fé nisso Eu nunca batizei Porque o meu medo Era tipo Não cumprir E não seguir Mas agora eu tô preparado Já pra seguir Agora Ninguém me Me derruba mais Porque agora Agora é Como eu disse Chegou a hora Chegou a hora E eu tenho medo De morrer E não batizar Por isso que Porque Porque eu sei Que na Bíblia Eu entendo um pouco Que o cara sem batismo Nem pra Deus presta Então eu quero batizar Na imandade Quero 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 Resgatar a alma pra Deus E quero dar exemplo Pra todos E quero ser o Quero o bem de tudo Quero Quero ajudar Quero 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 o bem Quero que Deus Proteja todos E E ele vai proteger E se Deus quiser Vou 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 batizar mesmo E E vou falar com o irmão Que certinho Glória a Deus E nós vai marcar o dia E vamos Tá fazendo a filmagem É Ou aqui em Colombo Ou em Londrina A gente vai estar viajando Pra lá Deus vai preparar o carro Vai preparar a produção Tudo certinho Desculário Roupa com o irmão Vestido Demorou Sapatos Demorou porque Eu já Eu Eu tenho De velho de idade Porque Eu Desfiro Tudo bom Mas eu quero Quero cumprir O que eu falei pra Deus Que eu quero resgatar a alma E eu pra resgatar a alma Tenho que estar batizado Pra estar falando No nome de Deus Porque tem injustiça Eu estar falando em Deus Sem ser batizado Então por isso que eu quero Por isso que eu quero Estar batizado E falar E ser exemplo Pra todos Falar ó Eu era um cara Que não era batizado Mas graças a Deus Eu sou batizado E Deus mudou a minha vida E vai mudar a vida De vocês também Glória a Deus Então tá aí Irmão Lucas Ancião de Londrina Na Comunidade Cristã do Brasil Nova CCB Colombo Com Nova CCB Londrina Uma parceria Pra nós ajudarmos aqui Rapidamente Fazemos aí O trabalho Do Santo Serviço de Batismo Do nosso Querido amado Irmão Joel Aqui Que uma vida Renovada Na certeza Da salvação Receberá Do nosso Deus A paz de Deus Com todos Amém Amém